Espaço A Casa é Sua, de Douglas Howard, que vocês já conhecem, conheceram em 2016. Depois a gente encontrou com ele em São Paulo várias vezes. Bom, agora chegou o momento de mostrar esse espaço super colorido, super vibrante. Só que o Douglas fica em outra cidade, mas eu tenho surpresa para vocês. Douglas está aqui conosco neste momento. Tudo bom, Douglas? Tudo bem com você? Tudo ótimo. Que bom receber lá na casa sua. Mesmo não estando em casa, é muito bom receber você sempre. Eu estou me sentindo muito em casa no teu espaço. Parabéns pelo uso das cores, pela mistura. Não é fácil misturar, não é fácil fazer composição com tantas peças. A gente falava numa palestra que a Casa Cor organizou agora há 15 dias, sobre as tendências. E uma das tendências é esse mix. O minimalismo muda um pouco. A gente esquece um pouco o minimalismo e começa a fazer mix. Mas para fazer um mix tão bem feito como esse aqui, dá trabalho, Douglas. Dá trabalho. É muita pesquisa. Eu falo que o design de interiores, a produção em design, é uma construção. Então, a gente profissional, a gente se mergulha nesse universo criativo e usa e abusa. Eu falo que hoje o estilo em ascensão dentro do viver e do morar é o estilo atemporal. E a casa é sua. Na Casa Coríntica do Sul, o estúdio é bem isso. Ele é super atemporal. É um mix de tudo que conta história. Muito. Tem muita história aqui. Eu me sinto como se eu estivesse, de fato, entrando na tua casa. Entrando na tua casa e te conhecendo. São quantos metros quadrados? São 70 metros quadrados, de pura criação e mistura. E ousadia. E ousadia. Eu sei que você é professora, inclusive você não pode vir aqui a Campo Grande, porque você está em momento de prova agora, né? Isso. Na universidade, a gente está nos finais, com os alunos do curso de arquitetura e design. Então, infelizmente, eu não pude sair para receber pessoalmente. mas sinto-se em casa, porque a casa é sua, afinal, né? Eu estou me sentindo sim. Vamos explicar um pouco para as pessoas. Quer dizer, tentar setorizar a casa. Agora, a gente já está mostrando a cozinha. Vamos fazer assim. Então, já que ele está na cozinha, eu vou para a cozinha, porque essa cozinha dá tanta vontade de vir para cá. Na cozinha, a gente tem... Bom, na casa toda, na verdade, a gente tem dois tons que são os mais importantes. O verde e esse terracota, esse laranja aqui. Como é que eu posso definir essa cor? Eu falo que esse é um verde musgo, né? Um verde tradicional, usado nas casas. E esse rosa, que é um rosa queimado, que a gente fala. Meio puxado para o flamingo, né? Um rosa flamingo. Então, isso são cores que foram usadas por muito tempo no art deco. Essas duas cores foram de muito em forte no art deco. E hoje, nesse mix, eu trago para dentro do estúdio A Casa Sua e A Casa Cor, essas duas cores como a representatividade de casas antigas que têm história, mas com imponência, né? Hoje é difícil a gente chegar em uma casa e ver toda a casa pintada por dentro, colorida. Então, eu faço essa brincadeira e eu sempre defendo a questão das cores, né? As cores, elas mudam muito a personalidade do dia a dia das pessoas. Então, são cores fortes, impactantes, mas que não enjoam, né? Pela tonalidade, elas vão ser tão secos e não vibrantes. Sim. Aqui a gente tem tantos elementos. Imagina, eu poderia ficar com você umas duas horas ou mais para você me contar a história de cada uma das peças que foi trazendo para cá. Eu te pergunto como é que você faz essa produção tão rica? Como é que você tem, onde é que você faz esse garimpo? Esse garimpo são, por exemplo, as obras de arte são de acervos pessoais, de acervos de amigos, a maior parte da mobília também é acervo pessoal. Eu falo que a Casa Cor, ela é alta costura, então a gente pode usar da criação, né? E essa alta costura, ela é feita de pesquisa. Então, tem coisas de lojas, de grandes parceiros, né? E tem coisas de acervo pessoal, de casa, de parentes, de amigos. Pessoas que nos emprestam para fazer a produção criativa, para mostrar para o público essa grande festa da celebração do viver e do morar. Muito bacana. Porque a gente olha, tem bullies aqui que eu penso, será que eu estou na casa da minha mãe? Porque minha mãe tem um igual. Então, essa memória afetiva é muito interessante, né? Como ela vai te provocando. Muito, muito. Esses bullies são bullies de família, da minha casa. Coisa de morte, 50 anos. E eu trago isso para as pessoas entenderem a valorização do passado no presente, né? Dessa nova arquitetura, desse novo jeito de viver e morar. Então, eu faço essa mistura de tudo para valorizar o passado no presente. Muito bem. Ele estava mostrando a mesa. Eu acho que todo mundo deve ter reparado na tua cadeira com borboletas. Como é que você fez essa cadeira com borboletas? Essa cadeira foi feita em parceria com uma amiga, de uma parceira do ambiente, né? E ela foi feita em homenagem a um trecho da poesia do nosso saudoso Manuel de Barros, nosso grande poeta, onde ele diz que ele pensa em renovar os homens usando borboletas. Daí a gente fez essas duas cadeiras, né? A cadeira tem um símbolo muito forte, né? Do sentar, a cadeira é o trono, é o descansar, é a posição social. Então, a gente brinca na cadeira com as borboletas, fazendo esse contexto da poesia, da renovação do homem diariamente. Acho que não tem uma pessoa que não passa aqui e fala Ai, meu Deus, as borboletas. Todo mundo adora. Tem uma outra coisa interessante aqui na tua cozinha. Vale, tem tanta coisa interessante aqui. Tem tanta coisa interessante aqui. Agora, tem uma coisa interessantíssima na tua cozinha que você usou aquele tanque vinho da Deca na pia. É ousadia. Todo mundo fala Gente, isso aqui é o tanque vinho da Pia. Mas é super bacana. É uma nova proposta. A cozinha aí do estúdio é uma mini kitchen que eu falo. É uma mini cozinha para a gente fazer o uso rápido. E aí eu uso o tanque da Deca como proposta. Porque ele é grande e o espaço sendo pequeno, nós temos uma grande bancada de trabalho. Esse tanque maravilhoso, com essa torneira filtro, também da linha gold e fosca da Deca. Então, a gente faz essa apropriação e dá todo um charme diferente. Outro mundo fala Nossa, mas é um tanque ou uma pia. Então, a gente faz essa mistura. É os dois. É o que você quiser. Bom, vou passando. A gente subverteu a ordem. Mostrei primeiro a cozinha. Do lado de cá, a gente tem o hall. E que é a entrada, que recebe o visitante. Que já é meio mágico esse hall. Ele é convidativo, ele é um pouco mágico. Ele tem um mistério, ele é tranquilo. Mas ele te convida, de fato, a entrar. Com essa iluminação, a sombra que a iluminação faz. Tem um reflexo do pendente, do louço, das arandelas. A escultura de pique, que é uma obra de arte também, ao mesmo tempo. Então, é um mix de tudo. É um hall, um apartamento, uma casa. É um estúdio. O estúdio é casa em sua. Mas o estúdio foi desmembrado em pequenos espaços que constroem um espaço de casa, de verdade. Para as pessoas se sentirem. Sim, aí você vai olhando. Não, você falando em casa de verdade, eu bato meu olho ali numa xícara que está numa mesinha lateral. Parece que alguém estava sentado ali agora. Bem que podia ser você, né? Mas é essa a realidade da vida, né? A gente tem que mostrar o viver e o morar no dia a dia. que as pessoas podem ter esse conforto maravilhoso, né? É. Não, esse conforto e essa sensação de que alguém passou por aqui é muito gostosa, é muito boa. Daí a gente tem uma bela parede com várias obras de arte, com vários quadros, com estilo gravura. São obras, são gravuras, acervos de artes do Mato Grosso do Sul e de grandes artistas que fizeram história na arte do Mato Grosso do Sul e que têm grandes nomes aí, né? Como o nosso Jorapimo, Júnior Figueiredo, Ilka Calvão, Nelly Martins, Lávia Lazarin, são grandes artistas nossos que representam o nosso estado, a nossa arte, né? E dentro do quarto também, vocês vão ver depois, nós temos um conto de fadas ali no quarto com obras da artista na rua também. Uma grande artista contemporânea nossa, né? Sempre está em ascensão nos festivais de arte do Brasil e do mundo. Legal, já vamos ver. Mas antes de passar para o quarto, eu queria pontuar, na hora que a gente falou das cores, eu esqueci de comentar. Tem um rodateto preto que divide as duas cores com esses detalhes aqui, que ficou muito charmoso. Sim, esse rodateto, eu falo que é uma moldura que divide as cores, né? Esse rodateto foi feito por um estagiário acadêmico da universidade que participou na construção do ambiente, né? Os acadêmicos estavam no estágio, na produção. E o acadêmico falou, professor, tem uma sugestão. Podemos fazer uma moldura assim, assim, assada? Eu acho que tem tudo a ver. Eu falei, vamos por então, vamos fazer o teste. Fizemos o teste, deu super certo. Deu um diferencial a mais no ambiente. Ficou demais. Ali, bem atrás do Valmira, que eu faço o Valmira ficar louco, andando de um lado para o outro, ali tem... O que são aqueles? Calotas de carro? Isso, são calotas de carro pintadas. Um artista nosso da terra se apropria dessas materialidades para desenvolver suas criações, né? O Júnior Figueiredo que faz também. Que demais! E aqui a gente tem todo um aparador... Pode vir, o pessoal está com medo de passar, não aparecer na sua filmagem. Pode passar, pessoal. Aqui a gente tem um aparador que é... em que você colocou algumas imagens religiosas também. Isso também me faz pensar em casas antigas, as nossas casas da infância. Isso, isso são imagens sacras, né? São várias representações de Maria, de grandes artistas também que esculpiram essas imagens. E aí traz essa referência. Há várias representações, né? Então é super interessante. Muito interessante. Muito gostoso. Bom, aí a gente vem para o lado de cá. Essa cristaleira você já encontrou assim revestida por dentro? Não, essa cristaleira é de um grande parceiro, da loja que está com a gente, está com a Chico, né? E ele era de família, era o avô dele. E ele reformou isso tudinho e deixou um par, uma cristaleira meio par, meio misturada. Que demais com o tecido por dentro, né? Isso, ficou super show. Super show. É o passado e o presente, né? Exatamente, o passado e o presente. Essa mistura de estampas, como eu falava, está na nossa, numa das tendências que apareceu na nossa palestra, de tendências lá de casa cor do Instituto Marangoni na Itália. Então, estou falando, você está muito up to date, Douglas. Teacher Douglas. Você está demais. Agora vim para o quarto, unido com o banheiro. Esse quarto é um escândalo, gente. É um escândalo. Isso aqui é maravilhoso. A gente continua com o mesmo tom, né? Se bem que no banheiro parece que é um outro tipo de textura, né? É um marmorato. Imita um marmorato, tipo uma textura mármore. E também a gente tem a mesma moldura preta. Daí os detalhes do banheiro todos em preto. Isso, tudo em preto. Toda a louça teca preta, né? Todos os metais pretos. Para dar um, meio que um choque nessa coisa do mundo fantasia. Que eu falo que o quarto, ele é meio que bela dormecida, cinderela, branca de neve. Ele é tudo. E aí vem o banheiro super preto, com as louças pretas, para dar o impacto. Que não é o mundo. É feito só de cinderelas e branca de neve. Mas ficou muito bacana. Deu super certo. E você vê que a gente tem o floral. Com o xadrez. Isso também tem que ter coragem. Tem que saber fazer. Eu fico imaginando, sabe o que, Douglas? Você como professor. Como é que você vai ensinar a fazer uma mistura dessa? É impossível. Não é? Não, é possível. A gente põe a cabeça dos alunos para pensar. A coisa acontece. Espera aí. Eu não sei se deu para ouvir o que ele falou. Deu para ouvir. É possível, sim. A gente põe os alunos para quebrar a cabeça. Tem que quebrar a cabeça. Tem que quebrar muito a cabeça para chegar no resultado. Porque aqui você conseguiu. A cortina de lá é floral. A cortina daqui é um xadrez. A cama é acolchoada também com veludo. Cor de vinho. Isso. Não vai louco. Eu vou deixar aqui para ele conseguir mostrar tudo. E lá tem as pinturas, as telas que você falava. Então, com a maçã da Bela Adormecida. Da Branca de Neve, quer dizer? Isso. Estou confundindo as princesas. Aí atrás, nessa do Abajur aí da cama, tem o Coração da Realeza, né? Em cima da cômoda. Aqui. Do lado da cama, né? Que é um grande coração. Daí, titulado como Coração da Realeza. É uma mistura, né? É uma mistura muito bacana, né? É horas e horas de pensamento. Eu falo que é uma criação artística, né? Isso adianta. É uma alta cultura. A gente vai descendo isso. Agora, quando você faz... Sempre que eu vejo um ambiente que tem uma produção muito rica, eu pergunto se você traz tudo para cá e vai colocando na hora ou se você já desenha mais ou menos o que você quer em termos de produção também? Não. Não. É tudo desenhado, tudo projetado. E aí, depois, a gente sempre leva um pouquinho a mais, né? Porque sempre pede um pouquinho a mais, né? Sim. Aí a gente... Enobrece mais. Estou vendo que o nível da bateria do telefone do Douglas está acabando. É isso? Sim. Está acabando. Bom, então eu acho que é o momento de você passar o seu Instagram para que as pessoas possam te seguir. Quem não segue ainda, eu super recomendo. E eu recomendo que você tenha horas e horas de papo com o Douglas, porque rende muito. Então, fala o seu Instagram. Agora eu vou pôr você bem ali na câmera. O meu Instagram é douglas, rald, douglas, r-a-l-d-i. Só procurar no Instagram, seguir, adicionar, e vamos bater um papo super legal. Espero todos vocês. E vamos celebrar a casa viva, que é a Casa Cor no mundo. Muito bacana. E quem quiser também rever o nosso primeiro encontro com o Douglas, pode ir no canal Casa Cor Underline Oficial no YouTube, porque lá tem a nossa primeira conversa. Você fez aquele espaço que também já era maravilhoso. A gente conversou muito e foi muito legal. E eu espero te ver muitas vezes ainda. Espero te encontrar muito. Quando for a São Paulo, também me escreva, por favor, para avisar, está bom? Está bem, querida. Foi um prazer falar com você. Sempre é bom ver você na telinha. Obrigada. Um beijo. Um grande beijo para você. Então, vou desligar para você ter um pouquinho de nível de bateria ainda para falar. Um beijão para você, Douglas. Beijo. Tchau, tchau. Muito bom. Muito bom falar com o Douglas. Então, vocês conheceram aqui o espaço dele. A casa é sua. Olha, eu tinha um guarda-roupa. Douglas, vou pôr o celular aqui. Eu tinha um guarda-roupa exatamente como esse. Então, quantas saudades e quantas lembranças esse ambiente me traz. Você também, Valmir? O cinegrafista também deve estar se reconhecendo em alguns cantinhos por aí. Vocês viram o Instagram do Douglas para seguirem. Então, sigam porque vale muito a pena. Podem ir também ao nosso canal, Casa Cor Underline, oficial no YouTube. Curtir esse vídeo. Dar um like aqui, porque assim mais gente conhece o programa. E pode também procurar os nossos vídeos antigos. São mais de 3 mil vídeos nessas quatro temporadas de TV Casa Cor. Viajando e conhecendo gente tão bacana e tão talentosa quanto o Douglas. A gente vai continuar pela casa aqui, Casa Cor Mato Grosso do Sul 2018, olhando os outros espaços. Beijo! Tchau! 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 Obrigado.